Boa tarde malta, olá pessoal, amigos, amigas, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de onde é que você me está a ver, onde é que está a ver este vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Graça e este canal relata vídeos sobre crimes perpetuados na Europa, crimes horrendos, muitos ainda por desvendar ou que deixaram em suspense o resultado final. Portanto, nós hoje vamos falar aqui de um crime que aconteceu no seio dos membros da Guarda Suíça no Vaticano. Portanto, vai ser o tema deste vídeo hoje. Instale-se bem confortável porque este caso deixa muitas perguntas sem resposta e o inquérito do Vaticano deixa muito, muito a desejar. Portanto, no 4 de maio de 1998, três membros da Guarda Suíça foram abatidos a tiro num dos apartamentos do Vaticano. Já vem Guarda Suíça, o seu comandante e a esposa foram encontrados sem vida. O que é que se passou na realidade? O Vaticano diz que foi a vingança de um jovem frustrado, outros falam em homossexualidade escondida, ainda intrigas no Vaticano, conspiração política, máfia ou mesmo no caso do desaparecimento da Emanuela Orlandi. E este drama vai desvendar muitas, muitas hipóteses. Na Guarda do Vaticano Suíço do Vaticano, há duas datas que marcaram derrames de sangue. A primeira corresponde ao saco de Roma, que aconteceu a 6 de maio de 1527. Quase 147 membros da Guarda Suíça morreram. É em sua memória que, todos os anos, nesta data, os novos recrutas prestam solenemente sermão. A segunda faz referência a um drama sem precedentes na história da Guarda Suíça, no 4 de maio de 1998. Trata-se, evidentemente, da morte do comandante da época, Aloysio Ekstermann, da sua esposa Gladys e do vice-cabo Cédric Torney, 23 anos. Vamos ao drama e vamos relatar o que aconteceu nesse dia. No 4 de maio de 1998, Aloysio Termann, comandante da Guarda Suíça do Vaticano e a sua esposa Gladys, foram abatidas no seu apartamento do Vaticano pelo vice-cabo Cédric Torney. Este vira a arma contra si e mete fim aos seus dias. O inquérito, rapidamente feito pelo Vaticano, explica que o vice-cabo tinha premeditado o seu ato ao deixar uma carta de adeus na sua secretária. O móvel do crime seria a vingança contra Stermann, que teria recusado de acordar ao suposto assassino uma medalha honorífica pelos serviços efetuados. Além disso, o médico legista anuncia que Cédric Torney sofria de um quisto no cérebro. Os dois elementos acumulados explicariam então esta carnificina. Só que a mãe do suposto assassino não acredita. Há muitas incoerências que vagueiam neste caso, nomeadamente no que diz respeito à personalidade dos protagonistas. Quando o Vaticano recusa categoricamente de reabrir o processo, deixa a dúvida pairar no ar o que é que se passou verdadeiramente. Para que tanto mistério à volta da conclusão do inquérito do Vaticano? Porquê que o Vaticano recusa de reabrir o inquérito solicitado pelos advogados da mãe do suposto assassino? Vamos aos factos. Na noite do 4 de maio de 1998, às 20h58, o casal Stermann está no seu apartamento. A Gladys Stermann responde ao telefone. Um amigo italiano quer felicitar o seu marido pela sua nomeação. Uma freira religiosa que vive num apartamento vizinho ao casal Stermann diz que viu uma pessoa subir sozinha as escadas e depois ouviu tiros. Cédric Tornet, o vice-cabo na Guarda Suíça, surge no apartamento do comandante e abate o seu superior. O tonente-coronel Alois Stermann com dois tiros. O primeiro tiro falha o alvo, mas o segundo acerta em cheio. A sua esposa, a Gladys, tenta fugir. Foi atingida com um tiro que atinge a sua medula espinhal. Um outro tiro falha o alvo e vai-se aninhar na ombreira da porta. De seguida, Cédric ajoelha-se, cabeça inclinada para a frente. Mete o cano da arma na boca e atira. A bala atravessa o crânio e vai aninhar-se no teto do apartamento. Cédric deixa uma carta à sua mãe, na sua secretária, no qual ele explica o seu gesto. E será esta carta que fica no enigma de todo o mistério. É o elemento-chave da contradição do inquérito do Vaticano. Eis o que diz a carta. Espero que me perdoeis, pois o que fiz foram eles que me obrigaram. Este ano eu devia receber a Ben-Emerenti. Uma condecoração e o donante coronel Aloysius Terman recusou de me dar. Três anos depois, seis meses e seis dias passados a suportar todas as injustiças, a única coisa que eu queria, eles recusaram. Jurei de dar a minha vida pelo Papa e foi o que fiz. Desculpa-me de vos deixar sozinhas, mas o meu dever chama por mim. Diz à Sara, minha linda e ao pai que vos amo, muitos beijinhos à maior mãe do mundo, o teu filho que te ama. Ora, o que é que diz o inquérito? O inquérito, estranhamente o inquérito, foi feito logo no interior do Vaticano. Em nenhum momento os serviços de polícia italianos interviram neste drama. Três horas depois do acontecimento, o porta-voz do Vaticano anuncia à empresa o crime, dizendo de imediato a hipótese de um ato de folia da parte de Cedric. No dia seguinte, ao meio-dia, esta hipótese foi confirmada no decorrer de uma conferência de empresa. Segundo o Vaticano, pouco antes do crime, Cedric tinha descoberto que ele não aparecia na lista dos guardas que iam obter a medalha Benemerinti, que esta é quase sempre obtida depois de dois anos de serviço. Furioso, Cedric teria proferido ameaças dizendo que isto não ficaria assim. E ainda, segundo o Vaticano, Cedric foi ao seu quarto e escreveu uma carta para a sua mãe. O guarda Gusselman, que vive num quarto vizinho, testemunhou em 2004 a dizer que tinha recebido uma carta das mãos de Cedric, pedindo-lhe para a remeter à sua mãe. A seguir às mortes, foi chamado ao gabinete do secretário do Vaticano para mostrar a carta. Diz que eles atiraram uma fotocópia e que lhe devolveram a carta. Que aguardou dentro de um livro e que mais tarde deu à mãe de Cedric. Esta, por sua vez, diz que nunca recebeu carta nenhuma das mãos deste guarda suíço. Quem lhe mostrou a carta foi o gabinete do Vaticano, como vamos ver mais à frente no vídeo. Este membro da guarda suíça, o Gusselman, diz ainda que tinha achado o vice-cavo muito nervoso e agitado, com os olhos vermelhos, provavelmente por ter chorado. Cedric teria ido depois ao apartamento do seu superior, por volta das 21 horas, e teria atirado sobre o comandante e sua esposa, antes de meter fim aos seus dias. Muito rapidamente, a mãe de Cedric Tornei foi informada do drama pelo padre da aldeia. A mãe de Cedric Tornei explica que, num primeiro tempo, o padre explicou-lhe que havia acontecido algo de grave. O padre explica-lhe que havia acontecido algo de grave, que Cedric estava morto. Ela disse que seria impossível, porque tinha falado com ele naquele dia. E ela perguntou se ele tinha tido um acidente, e o padre respondeu, não, ele suicidou-se. Mas, antes de se suicidar, matou duas pessoas. No mesmo momento, o Vaticano telefonou ao bispo de Friburgo para explicar que o guarda Cedric Tornei havia matado o comandante e a esposa. O Vaticano não perde tempo. Três horas depois do drama, convoca a empresa e, diante dos jornalistas, o porta-voz da Santa Sé dá uma explicação detalhada dos acontecimentos. Diz que as autópsias vão mudar a tese já fundada, que, naquele momento, é mais do que uma hipótese e que foi a de um repentino excesso de folia que se desenvolveu no espírito de um guarda muito ressentimento. Ele pensava que não tinha sido consideravelmente evoluído e sentia-se desvalorizado no seito da guarda suíça. Três horas depois do drama, sem nenhum inquérito, o Vaticano já sabe tudo. Como é que se pode explicar, como é que se pode admitir isto num crime desta dimensão? O advogado da mãe de Cedric explica que isto é muito revoltante. Deviam ser mais prudentes e dizer-se que num drama onde não há um único testemunho deveria ter-se feito um inquérito antes de designar um culpado. Para a Santa Sé, trata-se de escrever o último capítulo deste trágico crime e o Papa, ele próprio, estávamos na época de João Paulo II, vem recolher-se aos pés das três urnas, mas toda esta pressa não tira a dúvida que nasceu na cabeça da mãe do Cedric. Esta diz que o capelão telefonou-lhe para dizer-lhe que não valia a pena ela vir a Roma, que eles não precisavam dela e que, de todas as maneiras, Cedric suicidou-se com um tiro na cabeça ao ponto da sua cabeça ter explodido. E aqui ela disse que não era normal, porque é que não queriam que ela fosse a Roma. E ela disse que queria ir para ter a certeza que a pessoa que matiam dentro da urna seria bem a do seu filho. No 6 de maio, Muguete Baldá, portanto a mãe de Cedric, o acusado do assassino, vai na mesma a Roma e assiste à missa da sepultura do seu filho. E à saída do funeral, o padre Trofer, então secretário-geral dos bispos suíços, evoca à mãe de Cedric a necessidade de fazer incinerar o corpo a fim de evitar as complicações da viagem de volta. O que pode parecer surpreendente vindo de uma pessoa católica. Interrogado sobre este caso, o padre Trofer nega, em 2004, no decorrer de uma entrevista à televisão, ter tido estes propósitos, metendo em evidência as suas convicções contra a cremação. No entanto, as suas palavras foram ditas diante de várias testemunhas em 1998. O comandante Aloysio Sterman e a sua esposa Gladie tiveram direito, ao contrário de Cédric Tarnay, facto único nos anéis do Vaticano, a uma missa feita na Catedral de São Pedro, na presença das grandes autoridades do Vaticano, a começar pelo secretário do Vaticano. Nove meses depois do drama, o Vaticano faz um relatório, o qual uma dezena de páginas serão divulgadas à empresa. O relatório é muito sucinto e pouco glorioso para o suposto assassino. A mais do desenrolar dos factos, ele arrasa a reputação de Cédric Tarnay e nomeadamente a sua personalidade. Ele é descrito como uma pessoa desobediente, pouco equilibrado e fumador de charros. Além disso, parecia que os inspectores teriam descoberto uma caixa contendo beatas de charros. Este relatório evoca igualmente uma nota deixada pelo seu comandante, que também o julgava pouco equilibrado, arrogante e que saía muito facilmente das suas estrimbeiras. Ele descreve também a descoberta de um quisto no cérebro no decorrer da autópsia. Para o Vaticano, o móvel é simples. Cédric Tarnay perdeu as estrimbeiras depois de sua não nomeação para a medalha Benemerentí. Conjugado com o quisto e o seu temperamento, a explicação foi logo encontrada e o caso foi encerrado. As primeiras dúvidas sobre o inquérito do Vaticano aparecem muito rapidamente na cabeça de Muguete Baudá, a mãe de Cédric, quando o Vaticano não lhe entrega a carta que lhe era destinada. Ela só a poderá ver antes de lhe pedirem de assinar uma nota confirmando que se trata bem da letra do seu filho. Ela recusa, sentindo bem que não se trata da letra de Cédric. No decorrer da transladação do corpo, Muguete Baudá decide fazer praticar uma segunda autópsia, visto que ela não conseguiu aceder ao relatório da autópsia inicial do Vaticano. Mas eis que o professor Comprecher que procede à segunda autópsia não terá mais sucesso para obter este famoso relatório? Interrogado neste caso, o médico lembra que foi a primeira vez que tal coisa se produz em 40 anos da sua carreira. Ele diz também que a posição de Cédric no momento do seu suicídio fica sujeita à precaução, pois, se ele tivesse atirado na boca com a cabeça inclinada para a frente, como declarou o Vaticano, teria provavelmente quebrado as vértebras, o que não foi o caso. Em contrapartida, se a cabeça estivesse inclinada para trás, o orifício de saída da bala concordaria em todos os sentidos. Portanto, se a cabeça estivesse inclinada para trás, também se podia tratar de uma execução e não de um suicídio. Mas, no entanto, das coisas, nenhuma prova se pode estabelecer nesta tese. No entanto, mesmo se a mãe de Cédric quer bem acreditar no que o Vaticano diz, ela quer, sobretudo, mais informações e quer ter a possibilidade de poder consultar o relatório completo do Vaticano. Pois, há certas coisas que não colam com os factos, mas o Vaticano recusou-se sempre de a deixar consultar o relatório. Por esta razão, ela fez apelo a dois advogados franceses muito reputados, o Jacques Vergès e Luc Brossolet. O comportamento de Cédric está em causa. Correram rumores em como seria homossexual e que poderia ter tido um romance com a Louise Stermann, mas para Valéria e a sua namorada, a quem Cédric havia oferecido um anel de noivado umas semanas antes do drama, ela diz que não é por ser seu noivo, mas Cédric era um rapaz muito atencionado, amigo de toda a gente e que ele tinha sucesso fosse onde fosse. Tinha muitos amigos, era um rapaz muito gentil, muito provenante e que foi com isto que ela ficou na sua memória. Jeitou-se fisicamente, era um homem muito bonito e acima de tudo era bonito no seu interior. Quanto à sua homossexualidade, ela diz que ao ver como ele fazia amor, ela assegura que ele não era homossexual. Além disso, muitas raparigas o galavam, andavam à volta dele. Dele ser homossexual, ela diz, é pura mentira. Mas, a não ser raras exceções, muitos guardas-suízos que conheceram Cédric, recusaram de se exprimir sobre este caso. Stefan Schneider, um colega da guarda suíça do Vaticano, diz que Cédric era um bom vivão, com um caráter forte, que sabia o que queria e que era alguém que todos reparavam, mesmo no seio de um grupo, era um rapaz que se destacava pela sua presença e o facto dele se destacar não agradava aos oficiais, porque era um rapaz que saía da norma. Ele exprimia alto e forte o que os outros não conseguiam dizer. A versão do Vaticano deixa a entender que Cédric se drogava, mas o amigo diz que Cédric se drogasse, eles saberiam. Todos os guardas-suíços o saberiam porque eles eram sem a comer juntos, a dormir juntos, a trabalhar juntos, a sair juntos, tudo se sabia. Se ele fosse homossexual também o saberiam porque se a guarda-suíça é viver como irmãos, nada se pode esconder. Sabe-se tudo, até o mais pequeno defeito de cada um. Evocar o caso Tornei provoca muitas resistências. O comandante da guarda-suíça nunca se quis exprimir sobre este caso. Está fora de questão de importunarem esta instituição militar velha de 500 anos que tem os seus rituais, os seus códigos, pois por trás destas fartas esconde-se uma realidade menos colorida, mais negra, que Cédric por vezes não conseguia gerir. e quando se quebra a lei do silêncio, alguns preferem falar com o rosto tapado. O Vaticano é um mundo à parte e a guarda-suíça do Vaticano é um microcosmo onde o ambiente é muito triste e pela primeira vez se sente a degradação. Este guarda que testemunha de cara tapada dá um exemplo muito frequente, só podem sair até à meia-noite, quando a vida em Roma começa a partir da meia-noite e se entrarem à meia-noite e em um minuto um colega da guarda-suíça terá um prazer imenso de denunciar ao comandante, além disso há uma hierarquia entre os suíços franceses e os suíços alemães. No que diz respeito à carta de adeus que Cédric teria deixado à mãe fica muito rapidamente no centro da polémica, mesmo se a letra parece idêntica, uma série de incoerências aparecem. Primeiro, a caligrafia é muito simples, só é preciso uma meia-hora de exercício para conseguir imitar o estilo da letra de Cédric. Dois, Cédric nunca assinou as suas cartas desta maneira, ele indicava sempre o seu nome no fim. Três, as meios que estão aleatórias e a utilização dos acentos indicam um uso italiano da língua francesa. Quatro, Cédric nunca utilizou o termo Papa, que ele considerava pejorativo, ele chamava-lhe sempre de Santo Padre. Cinco, as cedilhas estão diferentes. Seis, ele nunca utilizou o termo a maior grande mãe do mundo. Sete, a morada estava errada, visto que a mãe de Cédric não se chama mais Chamarelo, mas Baudá, a mudança foi feita depois da incorporação de Cédric no Vaticano. A contagem dos anos passados no seio da Guarda Suíça também está incorreta porque ele começa sempre na data de incorporação e não depois da entrada em serviço. Tirando a conclusão, existem muitos erros nesta carta que o Vaticano diz que ele deixou à mãe para que ela possa ser credível. Tem-se a impressão que foi escrita por uma outra pessoa e que teria facilidade, que essa pessoa teria facilidade de entrar dentro do serviço administrativo da Guarda do Vaticano Suíço. Outras incoerências aparecem claramente neste caso. A mãe de Cédric tinha estado ao telefone com o filho na manhã do drama. Ele estava muito bem e não parecia preocupado. Ambos falam a respeito da medalha. Ben Emerenti, Cédric já sabia que não ia receber, ele tinha dito à sua mãe de todas as maneiras no ponto em que estou não quer saber nada dessa medalha. O testemunho do guarda Gusselman é completamente falso, ele nunca deu a carta de mão própria à mãe de Cédric, visto que esta carta ficou propriedade do Vaticano durante muito tempo. Muguete, também do Cédric, do acusado, nem lhe pôde tocar por ser uma prova do crime, porque é que este guarda suíço mente? Mistério. De todas as maneiras, um tal objeto não poderia ter voltado para as mãos de um simples guarda num inquérito criminal sem passar pelos inspectores. Quanto à bala do suicídio que foi entregue à mãe de Cédric, encontra-se completamente intacta. Ora, depois de ter atravessado um corpo e de se ter ido alinhar no teto, é impossível esta bala esteja completamente intacta. Foi confirmado por um perito em balísticas. A personalidade do Alois Anstermann também deixa muito dúvida. Alois Anstermann vem de uma família de agricultores, nasceu em 1954 em Gusuíl. Muito rapidamente mostrou-se interessado pelo exército, foi oficial do exército suíço em 1975 e em 1977 entra na guarda suíça pontifical. Em 1981 ele está ao lado de João Paulo II quando este é vítima do atentado de Ali Arca. ele faz barreira com o seu corpo no decorrer do primeiro tiro que atinge o Santo Padre. João Paulo II fica eternamente grato da sua bravura e Extermann ficará muitas vezes ao seu lado no decorrer das suas deslocações. Para assim dizer que ele conhece todos os segredos que envolvem o Vaticano e o Santo Padre. Extermann é um homem extremamente rígido e minucioso com os seus sujeitos como consigo próprio. Ele não gosta dos guardas suíços vindos da parte francesa da Suíça que são segundo ele muito bons vivantes e que não são suficientemente rigorosos no seu trabalho. Católico fervente e praticante ele gosta de dizer que tem três linhas essenciais na sua existência o trabalho a fé e ser soldado. Para Alois Termann este 4 de meio de 1998 dia do drama deveria ser o curuamento de uma carreira sem falhas. Ele seria nomeado comandante da Guarda Suíça um posto que faz dele uma personalidade chave. Conforme os guardas internos Alois Termann casa-se com uma sul-americana a Gladys Romero e assim obtém um apartamento no Vaticano. Curiosamente Termann teve que esperar até 1998 para ser comandante. O homem não agrada a todos nem do lado dos guardas nem do governo suíço nem de certos meios católicos. E isto porque ele é um pouco rígido. Era extremamente exigente minucioso muito frio onde o diálogo só podia ir no sentido do catolicismo da fé do compromisso e o resto não tinha mais nenhuma importância o que dava um ambiente um pouco críspido onde os outros guardas não podiam apinear só tinham que se calar. Aos 44 anos e uns meses da sua nomeação Termann quer fazer prova de autoridade e não tolera a mais pequena falha do guarda de 23 anos simples cabo amador do sol e de raparigas bonitas. Há um documentário um documento inédito que testemunha a tensão entre os dois homens. Por causa das chegadas tardivas de Cédric o comandante escreve-lhe uma carta datada do 13 de fevereiro de 1998 onde diz o seu comportamento constitui um grave problema para a disciplina da guarda e ameaça consideravelmente a imagem e integridade da guarda suíça pontifical você será punido de uma paragem de rigor em caso de reincidência serei obrigado a despedi-lo sem pré-aviso. Assinado Tenente-Coronel Alois Termann Embora as representações Cédrica se tornei agarração oposto de guarda pontifical pois no 4 de maio ele sabe que vai receber a tal famosa medalha de mérito uma medalha que vem coroar todo o mérito da guarda pontifical para quem tem três anos de serviço mas o que Cédric não sabe é que um mês antes do drama o que quer dizer no dia 6 de abril de 1998 o Termann escreve à Secretaria do Estado do Vaticano para denunciar o comportamento de Cédric Torney julgado indigno de um cabo por esta razão o Tenente-Comandante aconselha de não ser atribuída ao cabo Cédric Torney a condecoração à qual ele teria direito no 6 de maio próximo apesar de se compreender um pouco melhor a animosidade que poderia existir entre Cédric Torney e Alois Termann de um lado um homem íntegro feliz e bom vivão que recusava as discriminações e os abusos e do outro um homem rígido minucioso e pouco aberto que fazia tudo para destabilizar aqueles que não entravam na sua linha de vida muitos testemunhos disseram que Cédric fazia honra de impedir os guardas suíços alemães de frequentar os suíços franceses e que ele pedia para praticarem a desintegração assim mesmo com um minuto de atraso de volta ao quartel à meia-noite o guarda era de imediato denunciado aos seus superiores no que diz respeito à carta que Cédric teria deixado nas mãos do guarda Guzellman e que este diz a ter entrega à mãe de Cédric esta diz que foi convocada no 7 de maio pelo juiz Picardy encarregue do inquérito e diz que quem lhe deu a carta foi o juiz Picardy e foi com ele que ela recusou de assinar para reconhecer a letra do filho o advogado da mãe de Cédric diz que seria impossível de ser um guarda pontifical a guardar a carta visto que era um elemento essencial para o desenrolar do inquérito como é que um simples guarda suíço poderia guardar uma carta assim tão importante ou então estamos em casa de malucos diz o advogado não é possível diz o advogado por esta razão a tese da mãe de Cédric é mais credível o juiz guardou a carta e deu à mãe de Cédric no 7 de maio como ela o disse contudo este promenor é muito importante porque se a carta esteve nas mãos da justiça do Vaticano durante três dias isto é entre o 4 e o 7 de maio para a mãe de Cédric trata-se de uma falsa carta de início a mãe nunca pensou que fosse falsa porque estava contudo diante da igreja e ainda por cima do Vaticano e para ela estas instituições são o símbolo da verdade mas quando chegou diante do juiz e que este lhe disse olhe para esta carta e deu-lhe um papel para ela assinar e autentificar a escrita do filho ela leu a carta viu algumas somelhanças mas em nada tinha a ver com a escrita do Cédric do filho e ela disse que não podia assinar desde a primeira linha até à última a carta não podia ter sido escrita pelo filho como os grafólogos suíços e italianos chegaram a conclusões contraditórias o advogado da mãe de Cédric a quer provar que se trata de uma falsa carta Cédric nunca escreveu à mãe sem ser com o nome de Madame Baudat mas aqui a carta que o Vaticano lhe apresenta está dirigido a Madame Chamorelle Muguette que é o nome do primeiro marido da senhora Baudat e isto é inexplicável portanto não podia ter sido Cédric a escrever esta carta mas quando se investiga as coisas compreende-se que o Vaticano sem ser Cédric só conhecia uma mãe de Cédric como Madame Chamorelle que era o nome que ela tinha dado quando Cédric integrou a guarda pontifical suíça porque ela ainda não tinha divorciado do senhor Chamorelle neste caso a pessoa que falsificou esta carta teve que procurar nos arquivos do Vaticano o nome da mãe de Cédric para meter no envelope Cédric nunca ia chamar a mãe com o seu antigo nome mas sim com o seu nome atual sendo assim este advogado apresenta uma tese completamente oposta à tese do Vaticano Cédric foi drogado e uma vez que estava a dormir foi levado para o apartamento do casal Sternman e os três são assassinados Cédric foi morto com um tiro na boca para acabar com o inquérito muito rapidamente a morte do rapaz foi camuflada como suicídio fala-se na oposdei a sobra da oposdei a sua nomeação no seio do comandante da guarda suíça não era do agrado de todos alguns não aceitavam o Sternman esse homem rígido e fervente que segundo parece tinha ligações com a oposdei segundo o testemunho de Bernard Morret o Sternman a Louis Storman ia muitas vezes a oposdei para assistir às conferências além disso Morret também tinha participado esta ramificação radical do catolicismo fazia medo e o simples facto de imaginar que um membro da oposdei fique comandante da guarda suíça assim tão próximo do santo padre fazia com que algumas pessoas ficassem nervosas sendo assim a antipatia entre Cédric e a Louis que não era um segredo para ninguém teria sido utilizada para acabar com a vida do comandante da guarda suíça esta teoria foi revelada no livro Zanglão Mansões ao Vaticano os quais os autores são anónimos até os dias 2 com o pseudónimo dos discípulos da verdade contudo esta teoria baseia-se numa base com uma convicção completamente credível a pertença de Sternman ao oposdei mesmo se os membros nunca podem revelar a sua pertença ao grupo pode-se legitimamente pensar que as ideias do comandante são idênticas à do oposdei depois fala-se em teorias de uma conspiração evidentemente que este tipo de drama e intriga e naturalmente a mudez do Vaticano levanta inevitavelmente uma série de teorias e com certeza da conspiração sem série a do oposdei invoca-se também a da Stasi Sternman teria estado em contato com a Stasi nos anos 80 e ele foi pura e simplesmente abatido de medo que ele revela alguns segredos do Vaticano também se falou na homossexualidade entre Sternman e Torney o que foi varrido não só pela sua namorada Valéria mas também pelo guarda Schnider uma outra teoria é de um magistrado italiano na reforma que é M. Imposi Matto ele explica que Sternman conhecia factos que poderia denegrir a imagem do Vaticano Imposi Matto que julgou casos graves contra a máfia pensa nomeadamente que Sternman estaria ao corrente do desaparecimento misterioso em 1983 da Emanuela Orlandi filha de um funcionário do Vaticano que nunca foi encontrada e que matia em causa vários funcionários altamente situados nos quadros do Vaticano A adesão de Sternman ao posto de comandante poderia seriamente comprometer algumas pessoas sendo assim era imperativo de o reduzir ao silêncio como no livro dos Defensores de La Vérité a conspiração teria sido metida em prática aproveitando a antipatia ante Cédric e Alois naturalmente todas estas teorias não assentam em nenhuma prova tangível e sendo assim a imaginação fértil agita-se incansavelmente depois há o enigma Bortorello outro enigma dentro do enigma que é a personagem do Bortorello este este diácono próximo do Vaticano fala com Cédrico um pouco antes do drama ele diz a que prepara uma reportagem para o Figaro Magazine sobre os guardas suíços como Cédric é uma pessoa muito sociável metem-lhe Bortorello na mão nas mãos para que ele o guie nos meandros do quartel da guarda suíça torna e fica embalado pois um dos seus camaradas deve fazer o seu juramento e ele deveria receber a medalha a ideia de aparecer em fotografia no magazine desta importância e de restaurar a imagem desta identidade da asa a Cédric que se encarregou com prazer de guiar ao interior da identidade da guarda suíça ele até pede autorização a Bernard Morret de poder entrevistar Alois Sterman mas diz que Ivan Bortorello nunca fez parte da agência de empresa do Vaticano para o magazine No dia do drama Cédric tinha um encontro no restaurante para finalizar as grandes linhas da reportagem mas Bortorello nunca veio e nunca mais respondeu ao seu telefone portátil No dia do funeral do Cédric o enigmático personagem está presente na capela e vem chorar junto da mãe do defunto dizendo eles mataram-no eles mataram-no A Muguete Baudá não acredita no que houve e Bortorello explica que ele pode provar o que ele diz e que ele poderia ter evitado este drama Em fevereiro de 1999 no decorrer do encerramento do dossier pelo tribunal da cidade do Vaticano o juiz escreve no seu relatório que ele tem necessidade de aprofundar outros factos que apareceram relativos ao senhor Ivan Bortorello que poderia levar a uma hipótese criminosa O problema é que Bortorello fica de repente mudo o que leva toda a gente a pensar estar diante de um mito humano até 2008 quando um outro jornalista o reconhece a bordo de um avião que leva o Papa para a França a única a única explicação que ele recebe é que este homem tem as suas entradas no Vaticano facilmente hoje Ivan Bortorello é cenarista de bandas desenhadas com caráter religioso e em Paris e igualmente repórter sobre diversos canais de televisão mas ele nunca mais quis exprimir a respeito deste drama sendo assim toda a gente se pergunta se este homem sabe de alguma coisa ou se ele procurava acima de tudo uma certa publicidade de repórter só ele conhece a resposta portanto até hoje a mãe de Cédric Tornet que foi acusado de ter assassinado o comandante e a esposa e de se ter suicidado em seguida ainda nunca conseguiu consultar o relatório do Vaticano foi-lhe sempre recusado passados muitos anos vamos ver ainda se lhe dão autorização ela continua com processos contra o Vaticano porque não acredita no assassinato do filho nem que o filho tenha assassinado o comandante e a esposa e não acredita na carta que segundo o Vaticano diz o filho deixou para se despedir da mãe não foi o filho que escreveu diz ela não é a letra do filho nem o filho escrevia daquela maneira portanto estes três assassinatos dentro do Vaticano deixam ainda muitas perguntas sem resposta e mesmo se o Vaticano encontrou a solução muito rapidamente cá fora toda a gente duvida do verdadeiro assassino destas três pessoas é o meu vídeo para hoje um beijinho para vocês bye bye até o meu próximo vídeo Tchau